Ontem ao luar, nós dois em plena solidão Tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão Nada respondi, calmo assim fiquei Mas fitando azul, do azul do céu a lua azul Eu te mostrei, mostrando a ti dos olhos meus Correr sem ti, uma anive a lágrima E assim te respondi, fiquei a sorrir Por ter o prazer de ver a lágrima dos olhos a sofrer A dor da paixão não tem explicação Como definir o que só sei sentir É mistério sofrer, para se saber O que no peito o coração não quer dizer Pergunta ao luar, travesso e tão tafu De noite a chorar, na onda toda azul Pergunta ao luar, do mar a canção Qual o mistério que há na dor de uma paixão Pergunta ao luar, do mar a canção E aí E aí